Desculpa aí a todo mundo, foi pênalti. Toma. Humilde. Ele chuta a bola e o Fagner, idiotamente, imbecil, um quadrúpede, ele... Ele vai de zero a mil, mano. Ele vai de zero a mil. Ele vai e pega a canela do Arias, né? E faz pênalti. Você tá certo, você tá certo. Porque eu pensei que ele pegou a bola e bateu na perna dele e saiu. Não, não. Ele chuta a bola primeiro e faz o pênalti e merece tomar o cartão amarelo. Grande Fagner, né? Que é uma máscara do caramba. Pô, tipo assim, eu pensei nisso hoje, a minha...